Vamos cantar pra ele Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não anda no coração Quando a gente se apaixona Só a gente tem razão Para não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Eu sei E não é fácil E não é fácil Esquecer alguém Que a gente se apaixonar Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente se apaixonar Que a gente não tem razão Que a gente não anda no coração A gente se apaixonar Vai Vai Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Quem gostou, batia na palma da mão Que lindo, né pessoal? Que lindo ele canta, ele dança bonito, né? Vamos fazer essa saideira que vai chover